Pai nosso que estás no céu, proteja o meu caminho Eu sei que sou um pequeno menino Você é meu guia nessa madrugada fria Mas se der certo, prometo sair dessa vida Bandida, atividade dobrada, 4x4 clonada Vários fuzil tem granada, colete a prova de bala Na caçamba da picape tá tendo um arsenal de guerra Ponto 50 que é capaz de derrubar força aérea Sem proteção, que vote bem todos meus irmãos Se eu tivesse opção, não tava caindo pra missão Mas desde menosão, brincando de polícia e ladrão Eu gostava dos heróis, mas me transformei no vilão Dinamite na boca do caixa eletrônico Sem pânico, fogo no pavio A explosão despertou A viatura chegou Quando a guerra começou A vizinhança acordada assistindo a cena de terror Trocação pra todo lado Fuzil pente adaptado O malote já foi tomado Vamos sair no sapato Tá tudo mais complicado O tempo ficando fechado Olhei pro lado Sangrando meu parceiro baleado E o tempo vai se acabando Meu coração disparando E o parceiro gritando Pode continuar com o plano Eu fiz o meu papel Vai não deixar que seja invasco Perdendo a visão Essas paradas me dá ódio Lá se vai mais um dos nossos Em busca da melhora de vida Antes de partir ele me faz um pedido Se eu não sair vivo Cuidar da minha família Lá se vai mais um dos nossos Em busca da melhora de vida Antes de partir ele me faz um pedido Se eu não sair vivo Cuidar da minha família E aí, Niguinho em Favela do Original E aí, Niguinho em Favela do Original E aí, Niguinho em Favela do Original